Alô? Fala comigo, amor. Por favor, me perdoa. Só agora eu entendo onde errei. Onde errei? No passado, suas propostas e juras de amor imperfeitas eu deixei de lado. Já me cansei das mentiras, intrigas, deixei de me importar. Já falei pra você esquecer de me telefonar. Eu já falei pra você esquecer tudo o que aconteceu no passado. Suas propostas e juras de amor imperfeitas eu deixei de lado. Já me cansei das mentiras, intrigas, deixei de me importar. Já falei pra você esquecer de me telefonar. Só agora eu entendo onde errei. Muitas vezes fui covarde por ter te amado assim. Entreguei-me feito louco e você dizia não. E agora quer conquistar de novo meu coração. Eu já falei pra você esquecer tudo o que aconteceu no passado. Suas propostas e suas propostas e juras de amor imperfeitas eu deixei de lado. Já me cansei das mentiras, intrigas, deixei de me importar. Já me cansei das mentiras, intrigas, deixei de me importar. Já me cansei das mentiras, intrigas, deixei de me importar. Já falei pra você esquecer de me telefonar. Já falei pra você esquecer de me telefonar. Tchau. 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 Tchau.